Apresentamos o novo projetor wireless Epson PowerLight W42+, ideal para o seu negócio. Garanta que todos possam acompanhar suas apresentações ao projetar em uma tela maior que 100 polegadas. Com 3.600 lumens em cores e 3.600 lumens em branco, proporcione sempre uma experiência real da imagem com cores vibrantes graças à tecnologia 3LCD da Epson. Com entradas USB, HDMI, MHL, entre outras, você pode conectar seu projetor ao seu dispositivo ideal ou de forma wireless com o aplicativo iProjection. As reuniões são mais produtivas com a função split screen e a apresentação de múltiplos conteúdos simultaneamente. Com a lâmpada de longa duração, a resolução WXGA permite compartilhar apresentações e conteúdos em alta definição. Fácil de usar, com correção de keystone e outras operações de maneira simples. Deixe o seu negócio com a tecnologia mais recente em projeção com o projetor portátil wireless Epson PowerLight W42+. Epson, exceed your vision.